Eu percebi que você não sabia, eu bem te vi, que você não bem me viu Dois meses juntinho dela, eternamente serão lembrados Pedaços de minha vida, lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado Sua porta aclareou Sua porta aclareou O rio de Piracicaba faz jogar água pra fora Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora O rio de Piracicaba faz jogar água pra fora O rio de Piracicaba faz jogar água pra fora